E é... a música, ela... gente, eu não consigo imaginar a minha vida sem música. É, e a expressão, né, cara? A expressão da gente. Essas canções, né? Cada artista, seu estilo. A gente tá se expressando. Quando eu era menino, comecei... A música tava ali, presente no meu dia a dia. Meu avô, minha avó cantava, meus tios. Então, desde que tava na barriga da minha mãe, já tava curtindo música ao vivo dos velhos, tocando ali, aquela coisa toda. E aí, quando eu, que adolescentezinho ali, 12 pra 13 anos, eu entendi que eu podia fazer aquilo, né? Olhava aquelas bandas bacanas tocando, falando, não, vamos montar uma banda e tal. E aí a gente começou. E eu, assim, eu era muito ruim de... Sempre fui ruim de bola, de futebol, de basquete, de qualquer coisa. A música virou uma válvula de escape pra gente. E eu me lembro, assim, de... A gente... a galera, ah, vamos jogar bola, vamos... Não, não, eu tenho que ensaiar. Eu quero ensaiar. Tá de sacanagem, um calor disso, vai ensaiar. Ficar no quartinho fechado. Sofri até bullying. É, mas aí, o cara agora achou que vai cantar e tal, vai me... E aí, assim, isso foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Então a música, ela me embala literalmente, né? Total, assim.